Oi pessoal, eu sou o Taz do Tecnoblog, testando o Moto X agora num ambiente com iluminação controlada. É um teatro aqui de São Paulo, a iluminação é bem mais ou menos, até porque não é o propósito de um teatro, é super iluminação, né? Então vamos ver como é que funciona a câmera de vídeo do Motorola Moto X. Se não me engano eu ajustei aqui pra fazer a captura em Full HD. Espero não cair lá embaixo. Por favor. A segunda do dia de seus estrelados, momentos básicos, que os restos, não tem dificuldade, não tem dificuldade, não tem dificuldade. Muito sério. Na verdade eu tô gravando um vídeo pro Tecnoblog. Com a participação especial de Ariane Freitas, eu sou Taz do Tecnoblog.